Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Sport, e o jogo de hoje é esse aí, FIFA 98, não podemos nem deixar tocando muito né, que toca a música do Blur, ali né cara, muito maneiro, mas estamos aí né, vamos ver esse game, relembrar esse game, você já jogou esse jogo, cara? Faz tempo. Esse jogo eu joguei bastante nas antigas, e cansei de zerar, cara. Mentira! Toda hora, todo momento, é bem legal, ele traz os times atualizados até a data, né, até aquela data, os times que jogaram a Copa do Mundo, se não me engano ele está até meio desatualizado, não são exatamente os times que jogaram a Copa do Mundo, ele foi feito em 97, e a Copa foi em 98, né? É, tá bom. Mas ele é bem interessante, bem legal, traz os principais jogadores daquela época né, e ficou muito divertido cara, esse jogo foi lançado pelo Saturno, Playstation né, Mega Drive também, mas as principais versões né, ah também pro Nintendo 64 né, foram as três principais versões da época, foi a do Nintendo 64, do Saturno e a do Playstation, sendo a do Saturno a pior de todas elas né, mas a do Play 1 e a do Nintendo 64 marcaram muita gente né cara. Eu me diverti mesmo, sendo ruim pra caramba, eu gostei, eu gostava pra caramba da versão do Saturno, ela tinha algumas, não é que seja ruim pra caramba, ela era piorzinha né cara, tinha uns gráficos meio zoados ali né, a Electronic Arts não costumava trabalhar muito bem as versões dos jogos pro Saturno né cara, com algumas raras exceções, como o Ronde Hash e o Need for Speed, mas o resto foi meio fiasco né, não sei se eles deram na mão dos estagiários né, mas essa versão do Play é muito boa, e eu me lembro de ter jogado bastante com meus amigos. Vamos relembrar uma partidinha desse jogo com vocês, vamos lá, se vocês querem ver uma partidinha nesse game antológico né, que eu tenho certeza que muita gente jogou, então vamos lá contigo. E aí, vamos refazer a final da Copa de 98, o que vocês acham? Brasil e França, será que dessa vez o Ronaldinho vai dar convulsão de novo? 17 horas e 23 minutos, Ronaldinho continua passando muito mal, 19 horas e 24 minutos, faltava muito pouco pra começar a grande final da Copa do Mundo. E aí, vamos ver o que vai dar agora, vamos jogar no estádio de France, em vários estádios, é muito legal a introdução deles também cara, vamos lá, 4 minutos, vamos lá ver o que vai dar. Bem legal que sempre tem essas introduções né, inclusive no estádio do Brasil é bem legal também, mostra o Maracanã, bem legal. Mostra ali os pontos turísticos do Rio de Janeiro, aqui é a mesma coisa, a França mostra ali o Torre Péu, algumas coisas bem legais, relativas ali aos pontos turísticos da cidade. Vamos lá então? Vamos embora. Rivaldo, Juninho, Denílson, Leonardo, Romário e Ronaldo, vamos lá. Vamos com esse timaço aí né, rurro, pra quem viveu essa época sabe que isso era um timaço né. Tempo que a seleção não botava medo nos aniversários né cara, hoje em dia tá uma vergonha né cara. Lamento pra você que só viveu essa geração aí né cara, de Neymar, e essas outras bizarrices aí que nego chama de crack né. Mas cara, quem tem mais tempo aí sabe que essa seleção botava medo cara, botava terror em quem jogava contra. Mesmo a gente tendo aquele fiasco da copa de 98 né. Mas foi uma seleção que chegava pelo menos nas finais né cara. Tá bem né, Zett segurando ali né, como é que era o Tafarel que jogou na copa né. Vamos lá, cadê? Ninguém não? Tem que relembrar aqui os comandos, que são meio bizarros os comandos também aqui. A gente que já tá acostumado com os comandos tudo diferente né, mais atuais. Gal, que isso mano? Tão com um bagagem no coração hein. Não me enganava você não hein. Ó. Cadê o Romário? Cadê o crack? A seleção da França também vou te falar aí cara. Um chimaço também cara. Oh! Olha tudo! O carrinho aqui é muito roubado cara. Haha, quase que eu tomo um cartão vermelho ali né. Tá carrinho no... Frito Alph! Ó, Ground실! Ramos é dez, na verdade era a camisa nove né. É raro até isso aí também nas camisas. Acho que o melhor do mundo é um dos maiores craques do mundo na época, né? Acredito que eles botaram por causa disso. Ah! Dessa vez o Ronaldinho não teve conjunções não. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Sai pra lá. Ih, roubaram a bola. Pega ele. Pega ele, mano. Pega ele. Roberto Carlos. Vai desola com o Roberto Carlos, mano. Este é o meu amigo Roberto Carlos. Tomar a bolada no teste, hein? Tuxi, Ronaldo. Tuxi, Ronaldo. Tuxi, Ronaldo. Chuta essa bola, irmão. Para de encebar. Está perdendo, irmão. Olha o Romário aqui, olha. Deixar o Romário. Ele não está mexendo a tocar, mano. Essa bola, Zé. Deixar o Romário não, Zé. Putz, Romário. Tocou para ninguém. Porra, ele não vai tocar a bola, não. O jogo de jogar água sem mais cem. Pega. Não. Não deixa eles tocar. Não deixa eles acharem que o jogo é bom. Estão começando a gostar do jogo, hein. Diz o Galvão Buena, suas frases prontas, hein. Começando a gostar do jogo. E aí, Noronha? Ah, não achou o Romário ali, cara. Esse saco ali, se o Romário pega essa bola. O que é que é isso? Caraca, pode isso? Ninguém toma vermelho, não? O Grouf Street? E aí, porra procurou o crack. O Grouf Street? Estatística, se não tiver com o gol, não adianta nada. Caraca, vamos começar a riscar de longe, de que nem maluco. Sai para lá, irmão. Vai, vai Ronaldinho. Vai, Ronaldinho. Ah, Ronaldinho deu conmoção, não deu passo por ninguém. Ah, Ronaldinho, miserável. Ah, cara, que derroupa muita bola, cara. Agarra fora da área, não. De vez o goleiro faz umas bizarristas, tipo, agarrar do lado de fora, e se joga em cima da bola, fora da área. Fora da área do goleiro, né. Cadê? Toma área. Caraca. Caraca, maluco. Hum. Quase foi, hein. Quase foi sentir essa bola lá dentro, irmão. Tá muito apertado pra cá, mano. Tá muito apertado. Tem que fazer mais um zinho pra garantir. Agora. Quem? Ah, não fez, mano. Caraca, mano. Que a defesa deles tá muito sinistra, cara. Tá deixando passar nada, cara. Ó, vambora, vambora. É agora, hein. É agora, Ronaldinho. É agora, Ronaldinho. Faz. Faz. Ah, não fez. Não fez. Não fez. Não fez. O Ronaldinho não fez. Só ele, o goleiro, não fez. Pega essa bola, irmão. Sai pra lá. Eu jogo a bola, não sei sair daqui. Quem é? Romário? Romário. Ih. Tentou dar um drible. Caraca, maluco. Vale isso. Caraca, mano. Que isso? Eu errei o botão drible. O drible é atrás. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Que isso? Bizarriço do goleiro. Quase que eles empatem. Tão brincando, tão deixando a França brincar. Tão deixando a França gostar do jogo. Já dizia o Galvão. Olha só, mano. Caraca, mano. Ronaldinho, Ronaldinho. Ronaldinho miserável. Não. Sai pra lá. Agora, é o último. É o último lance. É o último lance. Acredita, Ronaldinho. Vai! Vai no gol! Acredita, Ronaldinho. Acredita, Ronaldinho. Vai! 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 Vai, Ronaldinho. Acredita. Show de Ronaldinho. Dois gols do Ronaldinho. Vai botar o Tyrone. Tyrone. Vai. Faz com mais nada, cara. Já acabou o jogo. Acabou. Parreira tá ali na beira do gramado, já gritando ali. Acabou. Acabou. Parreira Zagalo ali, gritando ali. Acabou, doutor. Acabou. 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 É teta. Acabou. É teta. É teta. É teta. É teta. o nome da partida ficou o Zete salvou várias bolas salvou o Brasil mas foi show do Ronaldo Fenômeno também fez dois gols marcando dois gols na partida garantindo a vitória do Brasil é isso aí galera a França arrebentou 10 chutes no alvo o Brasil teve 8 chutes no alvo e 9 chutes no total mas fez dois gols importante a bola na seed e com o final desse jogo eu vou me despedindo de vocês espero que sinceramente vocês tenham gostado e se você gostou deixe o seu like se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo se inscreva também não esqueça de se inscrever também no canal de lives do tio John agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau